Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo hoje vai ser foda, hein? Vou falar de operações scalper, operações em gráfico M1, e eu vou mostrar um padrão pra vocês aqui. Eu vou falar hoje do finado HK50, o finado HK50. Tem um monte de viúva da HK50 aí no meu canal, um monte de viúva da HK50 lá no Instagram. Fale pra gente aí como é que você tá se sentindo. Tô me sentindo muito, né, assim, magoada. Eu operava muito HK50 há um tempo atrás, e hoje eu não opero mais HK50, tá? Não opero. Quando eu falo não opero mais, é que eu não opero. Eu brinco, entendeu? Eu faço uma brincadeira ali de vez em quando. Mas só pra hobby mesmo, eu não opero HK50, eu não gosto de operar HK50. Mas tem um padrão da HK50 que eu já mostrei algumas vezes pra vocês aqui no canal, mas não da forma tão prática e objetiva que eu vou mostrar na aula de hoje. A aula de hoje vai clarear esse padrão no HK50. Não só no HK50, ele também serve pro Forex. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no meu canal, fica atento, usando essa mesma linha de raciocínio pro Forex, beleza? Mas hoje especificamente eu vou falar do gráfico M1 no HK50. Também serve pro outro index, tá? Mini. Cara, replicar aí tudo que dá pra operar gráfico M1 e tudo que for index aí, o German 30 que a galera gosta, índice aqui no Brasil e tal, isso também dá pra replicar essas informações pra outros ativos, tá? É um padrão de abertura de mercado, né? O mercado abre, qual que é o problema do iniciante? Eu vejo isso muito na internet. O HK50 abre, ele sempre abre no gapzinho ali, né? E o iniciante muito eufórico, ele sai comprando e vendendo ali já nos primeiros rompimentos. Existe um padrão ali na HK50 que a gente tem que prestar muita atenção ali na abertura. E eu vou mostrar esse padrão acontecendo aqui na prática, beleza? Então já tem que deixar o like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Mas antes de eu mostrar pra vocês é o seguinte, 18 de março no Expo Centenorte vai acontecer o FiMate Experts, beleza? 18 de março, Expo Centenorte em São Paulo. Primeiro grande evento presencial da FiMate. Vai ser o maior evento aí da América Latina, falando de fora, de gráfico no geral, trade no geral também. E óbvio, da FiMate. Vou estar também lá ensinando vocês a usarem negociações automatizadas na operação de vocês. Vou dar uma aula lá também sobre o meu robô, o robô FiMate que eu criei. Então vai ser a primeira vez que eu vou falar a público lá. Então eu vou estar fazendo uma grande aula também lá do meu robô, beleza? Vai ter os stands lá, tem a área VIP pra você que quer adquirir o VIP. Pra você também que quer entrar pro ingresso normal, tem o ingresso normal que tá super baratinho. Vocês vão poder lá passear pelos stands. Vai ser um grande evento, conhecer outro street, fazer network com outro street. Enfim, um grande evento aí focado em gráfico, focado em estratégia e operacional. E o foco desse evento é fazer você ganhar dinheiro, é fazer você sair do evento com a ferramenta pronta pra poder operar. E também sabendo operar de verdade. O couro vai comer lá, beleza? O link tá aqui embaixo, 18 de março no Expo Centenorte ao vivo. Já garante aí que já tá acabando o ingresso. Vamos lá. Compartilhando a minha tela com vocês aqui, vamos prestar atenção na HK50? Primeiro, vamos prestar atenção em alguns detalhes aqui, ó. Tô com a HK50 aqui aberta, tá? É o seguinte. Aqui é gráfico M1. Vocês podem perceber que eu tô agora no gráfico M1, tá? Já são 22 horas e 30 minutos. O HK50, ele abre 22 horas e 15 minutos. Já tem 15 minutos de mercado aberto. E eu não perdi nenhuma entrada ainda, tá? Como vocês percebem, o HK50, ele abre em gap, ó. Tá vendo que ele abriu em gap? Geralmente, é normal do iniciante fazer isso aqui, ó. A primeira vela tá lá, o mercado abriu ali, ele traça ali um canal e ele sai vendendo ali no primeiro canal. E aí, consequentemente, você toma stop. Ah, mas não tá numa tendência de queda? Eu abri o gap ali, perdeu o fundo, eu vou entrar? Tem um padrão que acontece aqui que vocês têm que ficar muito atentos, tá? Eu vou deixar o gráfico andando aqui pra vocês entenderem. Então, não. Esse primeiro rompimento aqui não é venda. Vou mandar um pouquinho com o gráfico aqui pra vocês entenderem, ó. Vamos primeiro aqui olhar pro gráfico diário. Eu dei uma adiantada aqui no meu gráfico, né, pra vocês verem a marcação que eu fiz no diário. Já comecei aqui marcando no diário, tá vendo, ó? Então, o que eu fiz no diário? Vocês sabem que a minha estratégia sempre começa pelo macro. O primeiro estudo que eu faço é pelo macro. Como eu quero operar M1, eu faço o macro do diário. Porque o diário vai me dar as expansões exatas que o mercado vai trabalhar dentro daquele dia, tá? Se eu marcar no semanal, essas expansões ficam muito longas, ficam muito distantes, não faz muito sentido. Então, já que você quer abrir e fechar a ordem no mesmo dia, o seu macro no HK50 ou qualquer outro tipo de index que você faça operação no M1 tem que começar pelo diário, tá? Então, como você percebeu aqui, a minha marcação no diário, né? Vou voltar aqui um pouquinho o gráfico. Percebe que eu já tô com a operação aberta aqui e eu vou explicar pra vocês porque que eu já abri. Mas primeiro, vamos entender a linha de raciocínio aqui pra voltar na explicação. Olha, vamos olhar pra abertura de mercado. Como é que o mercado abre? Eu sempre faço isso no Forex, hein? Quem entra a MidClub tá ligado aí como é que a gente começa o nosso estudo. Essa aqui, ó, é a vela que tá aberta, tá vendo? Não olha pra ela agora. Imagina que o mercado vai abrir e a gente tem que olhar pra essa vela. Como que o mercado fechou ontem, no dia anterior? Ele fechou em vela vermelha, voltando pra baixo do canal. O mercado já tinha testado resistência lá em cima, tá vendo? E ele volta no pullbackzinho aqui, ele tava aqui, ó. Ou seja, só essa característica que é facilmente identificada, ele teria uma tendência de abrir em força vendedora ou força compradora? Porra, tá mais em força vendedora ali. Fechou em vela vermelha, tá buscando ali o fundo. Automaticamente, a gente já começa a trabalhar com a ideia. Olha a marcação, olha o macro te ajudando já, ó. Fiz a marcação, fatiei o gráfico, tá vendo aqui, ó, 50%. Depois eu fatiei aqui o 50 dos 50, tá? Aqui, ó, perfeito? E depois eu fatiei o 50 dos 50 dos 50, três vezes aqui, ó. Foi essa fatiada que eu fiz. Isso já tá me mostrando aqui os principais pontos que o mercado vai buscar. Ou seja, qual é a informação que eu tenho nessa vela vermelha? Porra, força vendedora. Onde que, qual que é o próximo ponto que ele pode buscar? Porra, 20,121. Então eu já tenho essa informação. Feito isso, eu vou lá e posiciono no M1. Aí eu vou voltar aqui pra vocês entenderem, ó. Tudo mapeado. Feito isso, eu vou voltar aqui no M1, ó. Vou voltar aqui no começo, ó. Você vai ver que eu vou marcar aqui canal de referência, zona neutra, ó. Tô marcando aqui já agora, aqui tá no diário, né? Vou voltar pro M1. Aqui o M1. Já marquei canal de referência, zona neutra, tá vendo? Lá no M1, ó. Canal de referência, zona neutra. Evitei a venda, não fiz a primeira venda. Pô, Marcelão. Mas você acabou de falar que é força vendedora? É, que se perder fundo pode vender, não. É força vendedora. O mercado sim vai buscar aquela região aí. Ele não vai buscar lá o 21,121. Vai. O 20,121. Vai. Não é só por causa que eu sei que ele vai buscar o 20,121 que eu vou vender no primeiro fundo. Por um detalhe. Se você olhar pra todas as velas anteriores, pega o seu gráfico aí. Vai lá no gráfico diário de ARK50, qualquer paridade, qualquer gráfico. Você vai perceber que toda vela tem sombra, entende? Toda vela tem uma sombrinha ali, ela deixa uma sombra, né? Então, sabendo desse movimento, eu não tenho por que realizar essa venda aqui, ó. Sabendo que ele não deu a espichada pra alta ainda, porque ele vai formar uma sombrinha. Porque se o mercado cair, ele tende a formar uma sombrinha lá em cima pra voltar a cair aqui embaixo. Quando eu falo assim, formar uma sombrinha, o que que é isso? Cara, é formar uma sombra lá no gráfico diário. Você vai ver a vela aqui, ó. O mercado abriu, ó. Então, lá no gráfico diário, ele vai estar assim, ó. Quando ele começa a cair aqui, ó, você vai ver ela vermelha. Só que, pô, não é força vendedora? Você tá apostando ali que vai ser uma vela cabiçuda. Pra essa vela ficar vermelha antes, geralmente, é um padrão, né? Ele tem que ir lá em cima, fazer esse movimento até aqui, ó, mais ou menos. E aí, assim, ele começa a cair. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, a vela tá ficando verde aqui pra cima. Ela tá ficando verde. Ela tá um corpinho verde lá no diário, você vai ver o corpinho verde. A vela com o corpinho verde lá. Você vai ver a vela lá no diário com o corpinho verde. Quando ele começa a cair aqui, ó, ploc, ploc, ploc. Ele tá voltando pro preço de abertura. Ele vai deixar uma sombra aqui, ó, né? Ele vai deixar uma sombra aqui e o preço vai voltar pro preço de abertura. Aí, essa vela que era verde começa a vir pra baixo e ela começa a ficar vermelha. E ela já deixou uma sombra lá em cima. Esse é o movimento que a gente tem que ficar de olho. Mas, Marcelão, até onde vai essa correção? Geralmente, ele vai até o último fechamento do gap. Aqui tem o gap, tá vendo? Deu o gap. Espaço vazio ainda aqui, ó. É o gap. Pum, esse espaço vazio. Qual foi a última vela que fechou ali no gap? Porque o gap nada mais é, né? Do que o espaço vazio entre o fechamento da última vela e a abertura da próxima vela. Isso é o gap, né? Geralmente, ele tende a buscar ali o gap, tá vendo? Esse é um padrão do HK50. Ele tende a buscar esse gap. Então, automaticamente, aqui eu tenho esse padrão. Ploc, ploc, ploc. Sabendo disso, sabendo dessa informação, eu evito essa primeira venda aqui. Evito essa venda. Deixa o mercado subir. Não faça a compra. Porque aqui é uma região perigosa de compra. Não é a força vendedora? Você não identificou lá no diário que é força vendedora? Então. Então, você também não vai fazer com... Caralho, o mercado abriu. Eu não vou comprar e nem vender. É isso. Nesse momento aqui de abertura, você não pode comprar nem vender. Você tem que seguir essa regra. A mesma regra serve se fosse um gap de alta. Por exemplo, aqui é um gap de queda. Mas se fosse um gap de alta, a mesma regra. Então, quando ele vem subindo aqui, você vai acompanhando ele até o gap. Você pode até pegar esse canal, replicar até aqui. Ou simplesmente marcar uma linha lá na cabeça do gap aqui. Lá na cabeça daquela última vela que fechou, né? Lá no corpo dela. Por que você marca? Porque o mercado tende a chegar aqui e voltar a dois níveis. Ele tende a chegar lá próximo e voltar a dois níveis. Não é força vendedora? Você tá evitando a compra. Mas quando ele voltar a dois níveis, aqui, nesse retorno, tá a venda boa. É aqui que tá a venda boa. É ali que a venda bacana tá ali. Se ele passar pra cima do gap, aquela força vendedora que você identificou lá no começo, já perdeu força. É pra cima dessa linha aqui que você vai pensar em compra, tá? Então, é pra cima dessa linha que você vai lá e vai pensar em compra. Aí você vai parar de pensar em venda e vai começar a pensar em compra. Porque até ele não romper essa linha fechamento de vela, você tem que aguardar esse padrão aqui de bater por aqui e voltar a dois níveis e de vir por aqui e voltar a dois níveis. Porque esse movimento aqui já é suficiente pra ter formado a sombra lá no gráfico de era ele voltar pro preço de abertura e começar a ficar a velhinha vermelha lá. Vamos olhar isso no andamento aqui? Vamos ver agora, ó. Ó. Tó, 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 tó. Informação que eu poderia cobrar facilmente de vocês aí R$ 50 mil. Poderia fazer um curso só disso aqui, ó. Olha lá, aquele foi lá em cima, tá vendo? Aqui ele já tá indo lá em cima, né? Aqui nessa hora aqui, ó, eu tava instalando meu robô. Eu ia pegar automatizado. Eu ia pegar automatizado. Eu borrei aqui porque eu não quero que vocês vejam ainda as configurações porque eu vou fazer aula sobre isso. Então aqui eu ia automatizar. Mas eu falei, ah, não, vou ficar aqui na frente do gráfico mesmo. Eu vou pegar essa porra manual, entendeu? Porque eu tô aqui mesmo e vou pegar. Mas se eu quisesse automatizar, eu poderia, tá? Só pra vocês saberem. Vou falar do meu robô a fundo lá no FireMate Xperia 118 de massa. Vai pra lá, você vai poder usar ele, hein? Aqui ele já foi lá. Olha que lindo, gente, ó. Ele foi lá, ó. Bateu certinho, tá vendo aqui, ó? Ele foi, ó. Evitou venda. Aqui o iniciante compra muito. O cara tá operando lá, meu irmão. Já tomou dois stop aqui e já sai moado. Ele já sai desanimado, entendeu? Ele já sai desanimado. Ele sai fazendo essa compra aqui de bobeira. Não é nem pra vender aqui, nem pra comprar aqui. Então olha onde ele foi, ó. Exatamente lá no gap, tá vendo, ó? Lá no fechamento da vela. E aí ele vai começar a voltar, ó. Tá vendo? E aí ele vai começar a voltar, ó. Toque, 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 toque. Quando ele volta, e eu perdi essa venda aqui no começo, eu vou vendir mais embaixo. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu poderia ter vendido aqui, ó. Na hora que ele rompe ali, ó, pá, 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 pá. Aí eu coloquei no semanal aqui pra fazer a marcação, né? Lembrando que assim, vocês percebem que eu marquei depois, né? Porque tudo que eu... Cara, eu tenho 20 anos de mercado. 22 anos de mercado agora. Quer dizer, vou fazer 23 agora no final do ano. Eu que criei a técnica. Eu criei essa técnica. Então automaticamente eu olho no olho nu aqui nessa porra e eu sei o que tá acontecendo. Eu vejo isso aqui no invisível, tá ligado? Eu não preciso de linha pra ver o que tá acontecendo, tá? Então por isso que eu tive essa agilidade de primeiro entrar e depois fazer marcação, beleza? Mas vocês têm que marcar primeiro, né? Vocês não é o Marcelão ainda. Então ali eu poderia ter vendido aqui, ó. Percebe que eu entrei atrasado. Por isso que eu nem esperei o fechamento dessa vela. Porque eu perdi a primeira venda aqui, ó. E eu sabia que ali embaixo, né? O movimento é de vendas. Quando vocês veem isso aqui, ó. Não precisa nem esperar fechar. Ah, tem que esperar fechamento? Depende, mano. Depende do momento. Nesse caso aqui, sim. Eu teria que esperar o fechamento abaixo da zona neutra. Aqui é canal de referência. E aqui é a zona neutra, tá vendo? Eu teria que esperar esse movimento aqui de fechar. Mas depois que fechou aqui e eu perdi essa entrada, aí eu entrei aqui no meio do caminho, tá vendo? Eu tô até com a boleta aberta aqui agora, né? Tô com a boleta. E abri 200 de lote. Essa operação me deu aí 12 mil reais. Porque a operação em gráfico M1, né? Acaba dando pouquinho. Mas deu 12 mil aí. Dá pra tomar uma pinga. Aí ela vem aqui, ó. Entrei. Aí eu executei a ordem, tá vendo? 200 de lote. Executei a ordem. E aí, básico, ó. Take de dois níveis. Take de um nível. Levei lá. Ia dar no 121 onde eu mencionei. E ali o take de dois níveis, ó. Posicionei take de dois níveis. Deixando pro santo. Sempre deixa pro santo. E aí ele vem embora. Ele vem embora. Eu posso seguir a regra agora. A sacada aqui não tá na entrada. A entrada foi fácil. A sacada aqui tá na dinâmica da abertura de mercado. Essa dinâmica só serve pra abertura de mercado, entendeu? Quando o mercado abre, tem que prestar atenção nisso. Então aqui, ó. Ele vem vindo, ó. Eu tô com duas operações abertas aqui, tá vendo? Eu tô com a do robô que tá batendo 900 dólares. Então aqui eu perdi 104 dólares aqui no Eurolde. Essa operação do Eurolde foi take. Eu postei no meu story hoje. Nesse momento aqui, ele acabou de abrir a ordem, né? Tava negativo. Mas ele foi, foi, foi. Eu postei no meu story lá pra quem viu. Mas ela acabou sendo take. Até essa aqui foi take depois. No Eurolde, meu robô tá operando pra caralho no Eurolde. No Eurolde opera muito. É, e aí agora, ele vai lá. Pá, 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 pá. Já travei no zero a zero e aí não tem mais segredo, né? Eu faço take e stop, tá vendo? Pá, pá, pá. Fiz o take e stop ali. Agora eu marquei a linha. Essas são as informações que eu mostrei do semanal, ó. Ele poderia chegar aqui mesmo, no 121. Eu botei meu take ali um pouquinho pra baixo, né? Porque tava dois níveis. Só que o semanal me ajudou a interpretar a dinâmica do M1. Porque olha a dinâmica, ó, pô. Olhei ali e falei, cara, força vendedora. M1 abre em gap de queda. Automaticamente evita as primeiras vendas. Espero corrigir até o gap. Corrigiu no gap, rompeu pra cima, eu tô comprado. Chegou no gap, rompeu pra baixo, eu tô vendido. Filtro. Então aí a operação rolou, tá vendo? E essa explicação foi a mais importante do vídeo. Então aí vocês vão ver agora chegando no take. Pá, 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 pá. Ela pegou aqui 2.45, aqui já pegou o take, tá vendo? Ela bateu aqui 2.405 dólares. Aqui tá o meu robô, ó. Aqui tá o meu robô numa operação, por isso que ele tava negativo ali, né? E aí agora na parte da manhã, agora eu tô gravando no outro dia, né? Eu só deixei gravando. Ele foi aqui pra baixo. Então eu fui pegar o meu take. Tá vendo como é que ele segurou? Ele já tinha pegado uma aqui bonita, tá vendo? Ele pegou uma aqui, ó. Pá, pegou um take bonito aqui. Depois ele entrou de novo, saiu no zero a zero aqui. E aqui ele pegou a reversão. Tudo sozinho. Isso aqui ele pegou tudo sozinho. E no Eural D. Então aqui a operação foi lá e pegou no take, como vocês viram. Botei take de dois níveis, clichê. Depois o mercado caiu mais. Mas o importante ali é ter eu pego o take na minha estratégia. Qual que era a minha estratégia ali? A gente tem que se preocupar com uma coisa de cada vez. O mercado abriu. Eu tava de olho naquele padrão, né? O mercado chegou no meu take, porque o meu take era de dois níveis. E aí eu não executei mais ordem. E pra executar outra ordem, Marcelão? Aí tem que fazer outra sequência de estudo. Aí você tem que ver se vale a pena a continuação. Fazer um novo estudo. Entender se não caiu demais a partir dali. Entender um pouco da movimentação ali da HK50. No dia a dia você vai pegando isso, entendeu? Você vai aprendendo ali como que eles se movimentam. A grande sacada do vídeo de hoje é esse padrão que eu queria mostrar pra vocês. Porque esse padrão também se repete no Forex. Só que de uma escala maior. Eu não vou explicar nesse vídeo, isso não vai ficar longo, né? Nos próximos vídeos eu te explico isso. Fica acompanhando aí. Mas esse padrão também acontece no Forex, né? Mas Marcelão, beleza. Ali era uma tendência de queda no canal. E se perder o fundo e cair e não corrigir até o gap? No HK50, pode voltar ao gráfico se eu perceber. A maioria das operações, eu operei HK50 assim, muito tempo, você não pode querer pegar tudo. Aí que tá o grande segredo. Porque na grande maioria das vezes, o HK50 vai voltar pra corrigir o gapzinho ali. Tanto pra reverter pra alta, quanto voltar e continuar pra queda. Ele tende a voltar ali. Nos dias que o HK50 não voltava pra corrigir o gap, e ele rompia aqui e caía, eu tinha que ter uma estratégia óbvia, se eu quisesse vender. Mas a minha estratégia na época era não vender, não fazer nada. Eu ficava de fora. Porra, mas o mercado derreteu, deu óbvio. Aquela vela cabeçuda, caiu pra caralho, você ficou o dia todo de fora? Sim, porque não era meu padrão de entrada. É aí que tá o grande segredo, porque é assim que você consegue manter a consistência. Mas se você quiser entrar, você tem que criar algum padrão ali. Existem, né? Caso eu queira fazer uma entrada, por mais que ele não corrigir o gap. Ele já chega rompendo e não volta pra corrigir o gap, e não deixa sombra. Levando em consideração que 99% das velas deixam sombra, eu acredito que vale a pena você entender que quando o mercado não voltar pra corrigir no gap e cair direto, eu acredito que vale a pena ficar de fora. considerando que é uma vela de um movimento totalmente à par. Não acontece a todo instante. É 1% do movimento que acontece isso. Perfeito? Porra, mamão, eu podia cobrar muito de você isso aqui. Podia cobrar demais de você essa informação aqui. E eu tô dando de graça, e vocês não me pagam nada. Dá o like nessa porra aí, meu irmão. Dá o like aí, compartilha o vídeo, comenta aí. Vai dar um ane, mano, né, gente? Comenta esse bagulho aí, beleza? E deixa o like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra pegar a sequência diária que eu vou postar aqui pra vocês. Tem muita coisa boa chegando, tá? E não esquece do 5Mate XP no dia 18 de março, lá no Expo Centro Norte, em São Paulo. Valeu? Vamos que vamos! Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho